Boa noite, Augusto de Inácio. Como é que Bruno Carvalho te convenceu a regressar ao Sporting? Boa noite a todos, boa noite aos nossos telespectadores também. Foi uma terça-feira de manhã em que o presidente do Sporting, Bruno Carvalho, me ligou e precisava ter uma reunião comigo. Essa reunião fez e eu percebi e entendi que o Sporting ia viver um momento em que está muito complicado e a vida não para, os dias passam, os jogadores estão de férias, mas acho que um dos momentos mais importantes de uma época de futebol é a sua pré-temporada. E eu senti que o Sporting precisava de mim para ajudar naquilo que respeita ao futebol profissional e acedi ao convite naquela circunstância de que estou ali, corpo e alma no clube, para ajudar o clube e para que as coisas possam correr de uma forma mais natural. Porque se não fosse eu, podia ser talvez uma outra pessoa, mas tinha que estar alguém naquele cargo, porque como eu já disse, a vida não para, os dias passam e há coisas para se fazer, e muito que fazer, num plantel profissional como o do Sporting Clube Portugal. Por isso, estou, estarei, enquanto quiserem que eu esteja. Fico já bem claro que eu não estou agrado a nada, não estou preso. E assim, enquanto quiserem que eu esteja, estás a remeter para um eventual cenário em que o Bruno de Trabalho deixe de ser presidente? Ó Hugo, eu tenho que pôr todos os cenários. Quando tu estás, e eu já lá vou ao meu fundo, porque acho que é uma vergonha, aquilo que o Correio da Manhã e a CMTV tiveram para comigo, e, porque repara numa coisa, eu tenho que colocar sempre a hipótese de Bruno de Trabalho, que eu acredito que vai continuar, mas também tenho que colocar a hipótese de Bruno de Trabalho não continuar. E dentro do não continuar, ao contrário do que diz a CMTV e a CM, de que o Inácio foi para ali com um salário de 7.500 euros, e se for embora tem 470 mil euros de indenização. E isso, e mais alguma coisa, que já lá vamos depois, lá a CMTV, eu quero dizer que nunca foi o dinheiro que me vou ali. Há uns tempos atrás, eu comentei com o Cusbão, e não sei se o Miguel estava presente, eu andava a negociar com dois clubes árabes para ir trabalhar. Se me disseres assim, mas aquilo ia dar? Não sei, estava a negociar. E olha que era um excelentíssimo contrato. E eu ali no Sporting fui numa, mais uma vez, de missão, porque senti que o Sporting precisava dos meus serviços, da minha presença, para o momento em que o Sporting está a passar. Agora vamos imaginar que vem uma outra, um outro presidente de uma outra direção. Não se preocupe, é que eu não sou o problema. Serei sempre a solução. Por isso a CMTV, para quem me disse alguma coisa, ou a CM, a combinação não está agarrada a nada, como nunca esteve. Estou agarrado ao meu amor ao clube, que é o clube que eu gosto e que faço tudo o que posso para ajudar, independentemente daqui do nosso programa, se eu estiver a criticar alguma coisa, que não estou de acordo com isto do meu clube, eu também o faço. Mas isso não demonstra, ou não é, de forma alguma, que em família, neste caso de Sporting, não se possa discutir isto ou com o outro. Era o que faltava. Sporting sempre, mas eu não quero é que as pessoas olhem para mim, neste momento, aqui na RTP, olhem para mim e dizer assim, teve que vir, não, ou vou porque tenho influência e porque tenho capacidade para ir, ou não vou. E como acho que tenho alguma coisa para dar, e o presidente entendeu que realmente eu era essa pessoa, não posso voltar às costas, já sei o que é que as pessoas estão a pensar lá em casa, Miguel e João, eu já sei o que é que estou a dizer, mas o Inácio, no domingo passado, disse que provavelmente o melhor seria umas eleições antecipadas, e o disso é que o clube é dos sócios, os sócios é que vão decidir. E havia dois caminhos, ou por referendo, ou provavelmente por eleições. Mas depois do convite, e da maneira como o Bruno Carvalho, presidente, falou comigo, e o momento em que se poderia fazer isto, era muito prejudicial para aquilo que era o andamento do clube. E que o Sporting é que encontraste, não é?